Música Valeu povo, estamos de volta com o Programa na Mira Eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 Eu também pelo Facebook, quero mandar um abraço aqui pro Clayson Dias Pra Lia Leão, que já é super fã do Programa na Mira Quero mandar também pra Alessandra Souza, bom dia minha querida A Teixe Oliveira e também o Valdinho Ribeiro Que pediu pra mandar um abraço pra Drica Ribeiro Minha gente, é muita gente assistindo o Programa na Mira Muita audiência, eu agradeço a vocês, a cada um de vocês Pelo prestígio de vocês estarem conosco aqui todos os dias Na tela da nossa nova TV em Tempo, canal 10.1 Agora olha só, peço pra você participar Peço pra você participar, eu fiz uma pergunta aqui Deixei no ar aqui a pergunta Você acha que Manaus está segura para o cidadão de bem ter o direito de ir E vir o horário que ele quiser? É, porque tem gente, tem gente que vai dizer que o Luiz está mentindo aqui Que Manaus não está perigoso não, estou colocando terror aqui Aterrorizando a população, não está minha gente? Fique 11 horas na frente da sua casa Eu quero saber se você tem coragem de ficar 11 horas da noite lá na sua casa Escutando música, jogando conversa fora Você acha que isso está podendo? Está podendo? Não está minha gente Então liga pra cá, mande aí a sua denúncia também Pelo nosso WhatsApp 993276649 Aí a sua identidade será preservada Nós precisamos aí que você possa falar o que está acontecendo na sua casa, no seu bairro Meu povo, semana passada a gente mostrou aqui o caso De uma senhora que teve o hidrômetro dela roubado É, parece que o negócio ficou, virou moda Né, porque não foi só ela Né, no Alfredo Nascimento quase todos os moradores já registraram o boletim de ocorrência Por conta dessa situação O Vanderlei Modesto, homem de sapato azul, traz os detalhes aqui na tela do Namira Nós estamos chegando aqui na rua 7 do bairro Alfredo Nascimento E aqui, paz e mediante dessa informação Vou até tirar o óculos Estão roubando os hidrômetros, contadores de água Né, esse aqui que está roubando não, esse aqui é o Manuel, né O Manuel é evangélico, né Hum, somos adventistas Já roubaram quantas vezes a igreja? Três vezes, o nosso contador lá da igreja adventista Três vezes Três vezes Nessa casa aqui, você pode ver o que foi que fizeram O contador está parecido a um detento Ele está preso numa grade com um cadeado para ninguém roubar Quanto tempo que levaram o contador? Até mais de um mês já Mais de um mês? Já Como é que é? Ele chega de manhã, de tarde, de noite? Quem vê não, sabe? Quando é no outro dia que a gente vai ver, a água está derramando aí Quanto é que custa um contador de água? Não, não Mais de dois mil reais, sabe quem é que paga? Parece que é a gente, né É, a gente é nós que pagamos Agora é o seguinte Preste atenção O cara vem e rouba o seu contador, você já tem que pagar o contador, você está certo? Claro que não Aqui é assim Você dorme com o contador lá no lugar, quando você amanhece está só o lugar, meu Contador já foi Deixa eu falar com o correio 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 Hã? Estão roubando o contador Não roubando o contador Cuidado para não roubar o correio também Correio, o governo mesmo rouba Constante, na minha também já roubaram Já levaram o teu contador? Já, é constante Se eu for andar nessa rua aqui, você vai ver a limpa que fizeram já Aqui é a rua 7 É a rua que mais produz De dia falta água, de noite falta luz Na casa que não roubaram o contador é milagre de Jesus As imagens de Vinicius Modesto, apartado de Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Para o programa Namira Pay Minha gente, que situação, estou roubando o contador de água O hidrômetro, né Você sabe por quê? Porque ali, meu amigo, o camarada pode chegar na boca Pode vender, ganhar o dinheirinho dele, ganhar a droga dele E ir lá fazer a viagem dele Porque o camarada, não O camarada não vai roubar o hidrômetro ali Baixinho, para fazer o serviço na casa da dona Joana Da dona Maria e colocar lá o hidrômetro no lugar da casa dela Não, não O camarada leva o hidrômetro Vende hidrômetro Se quiser já paga com a droga lá Ou paga com o dinheiro para o camarada ir lá no vício dele, lá na boca de fumo É para isso que o camarada é cobre, né Não é isso? É cobre, é feio de cobre, minha gente, né Então, minha gente Mas o que você puder fazer para você se prevenir Para você não perder seu hidrômetro Para você não pagar para concessionário Porque é você que paga É, isso daí não é mentira não Você que paga Se roubaram seu hidrômetro Se roubaram você lá, é você que paga a situação Agora, olha só, minha gente A Bárbara Mitoso vai trazer um caso ao vivo aqui no programa Sobre a situação de um policial que perdeu o controle E saiu atirando em todo mundo Em um bar Isso mesmo, o camarada perdeu o controle E saiu pé e pé e pé para cima de todo mundo É? Traz ela aqui para mim já na tela Conta para a gente essa história, Bárbara Bom dia, Luiz Bom dia para você que está acompanhando o programa Na Mira desta quarta-feira Luiz, nós estamos aqui Exatamente no local onde tudo aconteceu Foi neste bar Localizado aqui na rua Alfredo Valóis No bairro Iléia Na zona centro-oeste da capital Segundo informações de testemunhas Esse capitão Suposto capitão da polícia militar Foi identificado, inclusive, como Jus Siqueira Esse foi o nome que, inclusive, o advogado de defesa Que estava lá no 12º Distrito Integrado de Polícia Deu para a imprensa Ele chegou aqui no bar Entrou, cumprimentou todo mundo Porque aqui estavam comemorando o aniversário Na verdade, eram três pessoas que estavam comemorando o aniversário Mas o principal, né? O que chamou todo mundo para a festa Era o músico Que, inclusive, estava em uma roda de samba Bem aqui nesse local O suposto capitão Ele sentou exatamente nessa mesa Bem aqui, olha só, Luiz Ele estava sentado aqui Inclusive, estava acompanhado E na última música da festa Ele simplesmente levantou Sacou a arma E saiu atirando Inclusive, acabou acertando três pessoas Duas dessas vítimas Estão internadas Uma no Hospital Pronto Socorro Platão Araújo Outra está no Hospital Pronto Socorro 28 de agosto A terceira vítima Pegou um tiro de raspão na mão E nós conversamos com ela É o que você confere agora Tem uma noção aqui Que sempre de estar por aqui Sempre acompanhou aqui o bar do Afonso Que é um ponto bom de se brincar O rapaz, a primeira vez que ele apareceu aqui ontem Conheço ele de vista, né? Mas eu já sabia que ele era um policial militar Sabia que ele estava armado Mas ninguém sabia que ele ia ter um surto Um princípio de surto De uma reação improvável, pô E aí quando eu vi Num ângulo de 5 metros Num ângulo de 90 graus Entre a primeira vítima E onde estavam mais as duas vítimas No caso, um amigo meu e eu E ele puxando a pistola Já atirando imediato Foi rápido Eu tive sorte de sair da linha de frente Do tiro Que pegou na minha mão Primeiro tiro Os tilhaços de bala Mas o meu amigo estava atrás de mim Em 40 graus Felizmente não teve a mesma sorte E o outro rapaz já tinha caído no chão Do fato ocorrido Felizmente o meu amigo Estavam todos os dois no hospital Já fora de perigo Eu espero que Deus proteja mais ele Para ele sair mais fora de perigo ainda Mas a saúde dele não está bacana Não vai ser mais bacana Para mim eu estou Eu não posso mais nem dizer Como é que eu estou Eu já estou com trauma Já estou Já estou com dor na minha mão Eu estou cansado Eu fico pensando Nesses detalhamentos Mano, foi rápido Foi muito rápido Rapido Eu fui sendo um policial militar Como capitão da polícia da ROCAM O cara treinado Bebida e arma de fogo Não combina Pois é Luiz E a gente conversa Nesse exato momento Aqui ao vivo Com o filho do dono Aqui do estabelecimento Que também presenciou Toda essa situação Todo esse surto Esse suposto surto Que esse policial militar teve Diego, você acabou presenciando tudo Você lembra exatamente Como aconteceu? Lembro de tudo Eu não tive nem reação De socorrer meu amigo Marcel Que pegou os dois tiros no abdômen Foi... Graças a Deus Dois rapazes Conseguiram segurar ele Para ele não fazer mais merda Entendeu? Aí Não tive nem ação De segurar ninguém Não tive nem ação De De socorrer ele Não tive Parece que eu fiquei grudado No chão E Diego Como você mesmo A gente já conversou antes A vítima também relatou Simplesmente Teve esse surto Alguém chegou a agredi-lo A falar alguma coisa Agredir fisicamente Ou verbamente? Não Ele falou no microfone A última fala dele Foi no microfone Aí Conversou no telefone Aí depois Sentou na mesa dele Ficou Aí levantou E foi quando ele Começou a atirar Na última música Do aniversário Aquela música do Do carão Da ciranda Ele Ele surtou E começou a atirar E foi quando o rapaz Foram e seguraram ele O único momento Que seguraram ele Tocaram nele Foi essa E Diego Há 34 anos Vocês já Estão aí Nesse ramo No bar E você estava me relatando Que essa foi a primeira vez Que uma coisa dessa Aconteceu aqui Foi sim A primeira vez É um bar familiar Que só vem amigos Família E tudo E Aconteceu Aconteceu A primeira vez A gente não espera Mas bola pra frente E Lutar E começar a trabalhar De novo Porque Não foi culpa nossa É um bar seguro Sempre foi seguro E Ontem Aconteceu Esse fato Aí Obrigada pelas informações E pela participação No programa Na Mira Diego Olha só Luiz Inclusive O próprio Diego E a vítima Também Relataram Que na frente Do bar Tinham Algumas viaturas Da polícia Que acabaram Aí Como ele falou Dois policiais Que estavam por aqui Acabaram contendo Para que ele não Atirassem Em mais Atirassem Em mais pessoas Que estavam aqui Comemorando Esse aniversário Lá no 12º Distrito Integrado De polícia Onde ele foi Encaminhado Onde ele Acabou passando A noite Inclusive Segundo informações Da própria polícia Ele foi Ouvido Ele estava lá Nós fomos Até lá E o advogado De defesa Ainda chegou A conversar Com a imprensa E falou Que só ia realmente Dar uma declaração Depois que ele Tivesse Com todo o inquérito Tivesse conhecimento De todo o inquérito Mas o que ele Falou É que O suposto capitão Da polícia Estava realmente Abalado Com toda Essa situação E eles iriam Ainda conversar Com ele Ele foi Para o Instituto Médico Legal Também Para poder Fazer exames Ali Então A gente espera Aí os desdobramentos Desse caso Para saber O porquê Que ele acabou Atirando nessas pessoas O que realmente Aconteceu Para a gente Relatar e trazer Essas informações Precisas Aqui no programa Agora Aqui no programa Na Mira E no programa Agora mais tarde Volto com você Luiz Obrigado Bárbara Mitoso Não Tenho certeza Plena Plenamente Ele estava abalado Porque ele abalou Geral lá Ele abalou Muitas pessoas Inclusive Esse abalo dele Fez com que as pessoas Pudessem estar internadas No hospital Sofrendo risco de vida Enquanto ele Precisaria se internar Mesmo Mas numa clínica Psicológica Psicológica Fala psiquiátrica Mas psicológica Picho burro Pelo amor de Deus Minha gente Onde já se viu Você está dando De repente Isso aqui Estou tomando Uma gelada Aqui Ouvindo a música Do Raça Negra E tal Tranquilo Com a galera De repente Saca a arma E saia E todo mundo Pelo amor de Deus Onde já se viu Isso Onde já se viu Isso Porque pessoas Pessoas Que são Tem um poder Aquisitivo Que são assim Sei lá Aparentemente Pessoas corretas Elas não sofrem Doidice Lezeira não Não é momento De lezeira não É surto A pessoa sofre Surto É surto Não é momento De lezeira não É surto Nossa Quando é um pé inchado Quando é alguém É doido mesmo É doido Não filma ele não Estou falando dele não Esse baixinho é doido Gente rica Sofreu surto Agora a pessoa Que não tem dinheiro É doido mesmo É bestalhado É bestalhado mesmo Tá bem Tá bom É desse jeito Agora meu amigo Espero plenamente Que você esteja abalado Sim Mas que você vá Até as famílias Das pessoas Que você acertou E lá Peça perdão E diga o que Realmente aconteceu É Porque é muito fácil A pessoa atirar Nos outros Né E depois de tudo Ó Não dá nem a mínima Né Agora fica a pergunta O que que leva Uma pessoa A atender uma ligação Tá tomando as reladas Se divertindo Na última música Opa Opa Que vontade de matar Os outros É do do nada Entornou a gelada Hum Que vontade de matar Agora todo mundo E sai tirando a pessoa Pelo amor de Deus Gente Que situação Né E lembrando Que isso Não é um dos casos Que chama muita atenção Porque nós tivemos O caso do Do ex-delegado Sotero Que aconteceu Em uma casa de shows Também Não é isso Em novembro de 2000 e 2017 Obrigado Minha diretora Ó Esse caso Que aconteceu Também Né Aqui Dizem que Que a motivação Foi outra Teve todo um desdobramento Que ainda não terminou Né Se eu não me engano Ainda não encerrou Esse caso Ainda não encerrou Esse caso Né Olha Nossa justiça É brincadeira Minha gente Vai aniversariar Daqui a pouco Esse caso aí Que situação E olha A gente espera Que as vítimas Né Dessa situação Possam se recuperar Né E que não haja Nenhuma sequela Por conta Por conta dos tiros Que foram disparados Contra essas vítimas E que Esse policial Que esse policial Possa pagar Pelo que ele fez Eu não admito Eu não admito Eu como Luiz Como cidadão Que paga o meu imposto Né Eu não admito Que o camarada Possa voltar A utilizar a farda Dessa maneira Que de repente Sai um surto E o cara sai atirando Todo mundo Não Dessa maneira não E nós temos o caso Do Joselito Que também ainda Não foi encerrado Né Que estava lá Dentro de um veículo Com outras pessoas E do nada também Opa Que vontade de atirar Né Só que ele pensou Que a arminha Era de borracha Né Aí saiu atirando Todo mundo Deixou vítimas Né E deixou pessoas Com sequelas também E ainda Não foi encerrado Esse caso Não Pois é Teve vítimas Aí ó Pessoas chegaram a morrer Por conta Desse surto Vamos lá Pessoa que tem poder Aquisitivo Que tem funções Né Surto Pessoa que é pobre Pessoa que não tem dinheiro É adoidado É abestalhado É porre É bêbado Né Olha aí Minha gente Que situação É pobre Assassino Mal educado Né Por isso que aqui No programa da Mira Não tem distinção não Minha gente Aqui a gente fala A pessoa é importante Tem o cargo importante É Mas cometer o crime É do mesmo jeito Quando pobre A gente também começa É da mesma maneira Não tem esse negócio não A gente pede as mesmas coisas As mesmas correções É por isso que eu tô falando aqui Do caso do engenheiro As pessoas envolvidas As pessoas que são responsáveis Pela morte do camarada Tem que pagar também Não tem essa minha gente Não tem essa não Você tira a vida de uma pessoa Você não tem direito De tirar a vida de ninguém Você não tem direito De usar as pessoas como alvo Como alvo É porque o camarada usou como alvo Surtou e quis atirar em todo mundo Não existe isso minha gente Não existe isso Olha só Quero agradecer a sua audiência Você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Mande a sua denúncia Manda pra cá Liga pra cá Quero falar com você Quero saber o que você tá pensando É Quero saber o que você tá pensando Olha só Deixa eu contar uma coisa pra você É Como eu já bem disse É que você ainda não fez seu vídeo Ainda não fez seu vídeo Dizendo qual é o nosso Que você quer para o seu futuro Faz o seguinte Pega o seu telefone celular Pra cá Vou fazer aqui com o baixinho Coloca ele deitadinho assim Entendeu Aí muda pra cá a câmera Diga Ó Eu sou o Luiz Vou pra cá pro Rui Porque senão vai vazar ali A tela Cadê o Rui Mendes Ah não vai dar não Vai ter que aparecer mesmo Vem pra cá Vou com o baixinho Olha só Eu sou o Luiz Sou do bairro Cidade Nova E é Manaus que eu quero Para o meu futuro É uma Manaus Onde tem açúcar A cada sinal de trânsito A cada ponto de trânsito É meu amigo Aí você envia pra cá 99327664 É esse mesmo? Rapaz Acho que eu tô esquecendo 993276649 Manda pro WhatsApp Pra cá pra gente Que você pode entrar Durante a nossa programação Tá certo? Como essa pessoa fez aqui Ó Faça que nem ela Faça que nem ela Coloca o VT Então a Manaus do meu futuro É a saúde A saúde é a educação É a saúde 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 é a saúde